Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça entendem que separação judicial é suficiente para que cônjuge perca o direito à cobertura de seguro. Não é necessário aguardar o divórcio para que fique comprovado o fim do vínculo afetivo. No caso analisado pela terceira turma do STJ, os ministros atenderam parcialmente a recurso de uma seguradora e isentaram a empresa da responsabilidade de pagar indenização para cônjuge sobrevivente que, embora separado judicialmente da segurada, alegava ainda manter vínculo matrimonial com ela, já que não houve a conversão da separação em divórcio. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, explicou que há controvérsia na interpretação do Código Civil a respeito do fim da sociedade conjugal e do momento em que isso ocorre. Para a ministra, não se deve confundir o término da sociedade conjugal com a dissolução do casamento válido. A relatora destacou que a interpretação mais adequada do Código é a de que o conceito de rompimento do vínculo, especialmente quanto às questões patrimoniais, equivale não apenas ao matrimonial, mas também ao conjugal, não sendo necessário aguardar o divórcio para considerar que não há mais vínculo afetivo. Foi destacado ainda que não houve comprovação de união estável depois da separação judicial, o que também torna indevida a indenização pretendida pelo homem. A decisão foi unânime.